Fala aí galera, Mega Dicas Automotivas na área de novo, e hoje galera rapidinho aqui vou passar pra vocês, eu comprei esses limpadores de para-brisa aqui com spoiler, ele tem aqui o spoiler que é mais questão de acabamento mesmo, que acaba não tendo função para escorrer água e tal, até pode ter, mas nada assim de eficiência, mas estética mesmo, só que eu queria passar para vocês o seguinte, o Cruze original 2012, 2013, 2014, só não sei se 2015, 2016 também é assim, a paleta original ela vem com spoiler, a minha vocês estão vendo aqui que não é, a minha é aquela simplesinha, porque o antigo dono não sabia que as paletas originais, você compra somente o refil, vou mostrar para vocês que essa aqui também você pode comprar depois só o refil, e o que que ele fez, ele simplesmente trocou, gastou a borracha, ele trocou, né, e essa daqui também eu cheguei a trocar, mas era bem parecida a outra, o que eu não gosto muito daquela de silicone, aquela de silicone só se for uma marca muito boa, porque ela rapidinho começa a dar falha na limpeza e tal, então eu comprei essa daqui, vou deixar o link na descrição, mesmo que o seu carro, que não seja o Cruze, mas você quer comprar para, tem um acabamento melhor, eu acho muito legal isso daqui, vou mostrar depois instalado, você pode perguntar lá para o vendedor, se ele tem para o seu carro com spoiler, eu acredito que tem assim, dá um visual muito bacana, então a dica é dar uma olhadinha no seu Cruze aí, se as paletas tem spoiler, né, porque as originais possuem spoiler, e se você não sabia, você pode comprar somente a borracha, essa aqui também é de refil, já deixei aqui mais ou menos preparado, né, senão não ia conseguir fazer, tá vendo, olha só, tá vendo, eu consigo trocar também só a borracha dela, né, esse modelo aqui também é bacana, também dá para você comprar só a borracha, então se por acaso seu Cruze não tiver as originais com spoiler, com certeza o antigo dono, ou você às vezes por descuido mesmo, ou de repente não leu o manual, acabou trocando e perdido uma nota preta, porque uma paleta original na GM do Cruze é mais de 300 reais, então dá uma olhadinha no seu aí, e lembrando, você pode trocar só o refil, então eu vou instalar aqui, e já volto para mostrar para vocês, então já está instalado, né, os limpadores, né, um spoiler, e detalhe turma, que eu queria deixar bem frisado aí, o Cruze, o limpador de para-brisa do Cruze original 2012, 2013, 2014, é, realmente eles vêm com o spoiler só na paleta maior, né, tem um spoilerzinho, na menor não vem, beleza, só que eu já não sei se o 2015 e o 2016 vem com esse spoiler, até queria que você deixasse na descrição caso você tenha um Cruze 2015 ou 2016 e você ainda não trocou o limpador, ainda é original, dá uma olhadinha se ele tem esse spoiler ou não, é até bom para saber, porque eu comecei a observar, né, andando na rua, qualquer Cruze que passava do lado ou que estava parado, eu dava uma olhadinha e eu vi muito Cruze sem o spoiler, né, o cara trocou o limpador de para-brisa, não sabia que você pode trocar só o refil e trocou o limpador todo, botou aquele de silicone ou desse mesmo modelo sem o spoiler, e eu vi também vários Cruzes também com spoiler, só, como eu disse, só na paleta maior, então, é um detalhe galera, que às vezes a gente passa batido por desconhecimento mesmo, mas não ler o manual, mas o manual diz que é só trocar o refil, não precisa trocar o limpador, e se você for comprar na concessionária o limpador original com spoiler, é mais de 300 reais, beleza galera, então aqui na descrição desse vídeo, está o link para você comprar esse limpador, esse aqui no caso é 24 polegadas e 17 polegadas, você pode medir na trena, opa, eu vou desembaixar, você pode medir na trena a polegada que é o seu aí, a trena tem uns números maiores em cima, né, dos números que você costuma observar, tem uns números maiores em cima, 1, 2, 3 e ali é a polegada, então você consegue ver qual é a polegada do seu e você pode pedir esse modelo, não é todos os carros que tem esse tipo de encaixe aqui, o Honda Fit, Honda Fit está aqui do lado, eu não, já não conseguiria usar esse daqui, que é outro tipo de encaixe, então os carros da Honda não tem como, mas a grande maioria dos carros, né, tem esse tipo de encaixezinho aqui, beleza turma, então fica aí mais essa dica aí, você quer manter o seu carro original, como eu gosto do meu carro original, né, essas paletas de spoiler são muito legais, valeu turma, então fica aí a dica, grande abraço, valeu, abraço, tchau tchau!